A arrecadação do governo com impostos e taxas alcançou mais de R$ 171 bilhões em março. O resultado é 0,42% menor em relação ao mesmo mês passado. De acordo com a Receita Federal, o resultado foi influenciado pela desoneração dos combustíveis e a queda no preço de commodities. No acumulado de janeiro a março, a arrecadação alcançou mais de R$ 581 bilhões, o melhor desempenho para os três primeiros meses do ano, desde o ano 2000.